Fala, Uber? Sim, sou eu mesmo Me leva ali na cidade No centro da cidade Qual a cidade? Aquela da capital ali O Santo? Exatamente Da onde praticamente você veio, né? Ali de trás ali Voltando Como é que sua porta tá meio emperrada aqui, Calmer? Mas um pouco de referência lá, você quer emprego? É o que, senhor? Não entendi Sua porta tá meio emperrada aqui Qual a pergunta? Não entendi a pergunta O senhor quer ir pra agência de emprego? Exatamente, agência de emprego Esse carro do senhor aqui, o senhor pagou quanto? Pai, não tô entendendo o que você tá falando Tive um chiclete da boca aí Quanto ficou aí, irmão? 300 horas Quanto? 300 Porra, mas você tá assaltando que sabe, hein? Rapaz Qual que é o nome do senhor? Qual que é o nome do senhor pra poder enviar o dinheiro? Vou olhar pro chat que eu vou Tem como o senhor falar o nome do senhor? Um brekioshi Tranquilo Porra de chat, caralho Tem boca pra falar Muito obrigado aí Ai, ai, ai Estamos aqui no CG do Brasil Top City Servidorzinho que parece ser Deve ter muita modificação Porque eu baixei foi mais de 1GB, velho Acho que o servidor que tem mais gigas para baixar, mano Então é o seguinte Eu queria muito começar a gravar Ixi Vai chamar mecânica aí o carro dele tá ruim Queria começar a gravar quando não tivesse senha com o carro, mano Tá muito ruim Eu tenho que soltar lá na casa do caramba E chamar o Uber, velho E aqui tem vários empregos Se você apertar aqui o botão Olha o tanto de T que tem na cidade, ó Tem 4, 8, 9 Fora os pontos aqui de favela, essas coisas O que que eu posso fazer? Acho que eu consigo pegar uma bike ali, mano Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu pegar uma bikezinha ali Sai o caramba Oxe, não sai não, velho Deixa eu ir ali pegar uma bike Ali no centro Que aí a gente vai dar uma volta na favela Vamos ver como é que é a favela Não vou trampar, não É muito chato ficar todo vídeo Ficar trampando aqui, mano Ruim aqui, né Pra ganhar money Tem que trampar Acho que eu estou no lugar errado, hein É onde é que eu tenho que ir mesmo? Ah, vou pra cá Tá, aqui ó A bicicleta é de graça Então bota o barra lugar bike Se tiver... É... Passarinho de fundo aí É porque não dá pra evitar, não, mano Mas é o seguinte Deixa eu indicar a loja de carro A loja de carro é sempre o mesmo lugar, né, mano Olha, eu não vi a bandeira Bom dia, bom dia Eu sou mecânico Boa noite, né Boa noite É, boa noite Bem pra vocês Acho que a moto do cara aí deu PT, mano Vou ver se anda aqui, beleza, mentira O cara ali deu PT na motinha dele, coitado Ó, outra moto aqui Tem outra moto ali, velho Dá pros caras rebocar bonito, hein Eu não sei se pra trampar de mecânico precisa de level, cara Eu tô achando que tem que ter carteira, pelo menos, né Vamos ver onde que é esse trampo de mecânico É algum daqueles T ali pra cima Deixa eu ver aqui É porque a agência lá de emprego não tem... Lá esses empregos aí, né Pelo menos eu não vi o do... Eu não vi o do mecânico Deixa eu ver se é pra cá Deve ser pra cá Tem dois T ali junto, ali, ó Vamos ver qual o trampo que tem aqui Ah, aqui eu acho que é do... Ah, aqui eu acho que é do... É do mecânico, hein Deixa eu ver Não, não é por aqui que entra, não Ou não Tem negócio de demolição, mano Que parada é essa? Ah, sumiu a bike Ah... Que que é isso aqui, mano Trabalhar, vamos ver Trabalhar... Que parada é essa, mano? Que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ir lá na marcação vermelha Que isso, velho Onde é que fica isso? Onde é que... Será que é aquele maiorzão lá em cima? Parece que é Parece que é Vambora Nossa, pra você querer a polícia, velho Que tinha que me parar agora Pô, mas antes... Ah, que merda Se eu sair do caminhão vai falhar a missão Eu vou ter que vir por aqui Deixa eu ver por onde eu tenho que passar Pra direita agora Tem que entrar à direita Vira Agora sim A gente vir por aqui O mapa ali tá meio errado ali pra mim, ó Meu carinha tá andando fora do mapa Agora sim Agora a gente vai reto aqui Agora a gente pegou a estrada quase correta Agora a gente vai virar pra cá Creio que seja essa Creio Eu não faço ideia Olha, mano, tem muita modificação esse servidor, velho, ó Olha como é que fica de noite Que top Gostei Gostei do servidor, massa Ai, bati A empresa ali vai descontar de mim, certeza, hein, mano Calma aí Deixa eu ver se eu posso ir pra cá ou pra lá Hmm Não, tem que virar aqui, velho Agora eu não sei se isso aqui é uma via única Eu vou continuar aqui Não tem placa Acho que dá pra vir por aqui sim Deixa eu dar uma olhada Acho que agora a gente desce aqui, ó Exatamente Gente, agora a gente vai descer aqui Isso, garotão Pega a estradinha ali agora Vai pegar a rodovia Calma aí A gente vai ter que pegar essa aqui, ó Acho que aqui é a contramão Mas a gente vai pegar aqui E vai descer pra mão certa Acho que aqui é a contramão zaça, velho Aí, pegamos... ui Pegamos uma estradinha correta Agora sim, ó A gente tá indo pro lugar direito, né Tomara que isso aqui dê um dinheirinho massa, hein Dá pra comprar um carro já, velho Uns quatro, seis mil ali Mano, parece que esse servidor aqui vai dar pra gente fazer um RP, hein Eu vou tentar achar Se você joga aqui nesse servidor Deixa aqui nos comentários Se você tem alguma gangue Alguma coisa assim Pra gente fazer um RPzinho massa, velho Deixa eu ver aqui por agora Pra onde eu tenho que ir É por aqui, né Desço aqui e vira à esquerda Deixa aí nos comentários aí Que aí vai ficar massa, velho Eu não quero fazer trampando aqui não Nesse servidor, velho Tum, tum Agora quebrou, mano Por onde eu tenho que ir? É aquela estrada lá do outro lado, ó É aquela estrada Mas Deixa eu ver se dá pra passar por aqui Vamos ver Aqui não Aqui tem uma descidona Aí, aqui sim, ó Cortar caminho não é anti-RP, não, cara Aqui dá pra passar de boca um caminhão O que não pode é quando não tem como, né Como eu expliquei no vídeo anterior aí pra vocês Estamos chegando aqui no lugarzinho Vamos ver quanto que a gente vai ganhar Ah, ali, ó A marcação ali dentro ali Vamos ver quanto que a gente vai ganhar Aí a gente vai lá e ver os carro que tem, mano A gente vai pegar... Vai ter que pegar outro Uber, né Por favor, dá um dinheirinho bom, dá um dinheirinho bom, vai Dá um dinheirinho, dá um dinheirinho Vai, 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 vai Entregar 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 Quando chegar lá Aí quando chegar lá eu volto com vocês pra gente ver os carros Ô, não é por nada não, mas esse carro aqui vai ser usado, hein Não é por nada não, tio Hum, tá trancado, mano Qual é, tio? Deixa essa porra aberta, seu filha da mãe Deixa esse troço aberto quando você tiver quebrado Pra poder usar, velho Aí, não é por nada não, você me deixou com raiva, velho Me deixou com raiva Vou quebrar esse carro todo no soco, mano Vou quebrar tudo Pra poder aprender Pra aprender a deixar esse carro assim, mano Já descontei a raiva já Vambora lá pra loja de carros Ah, uma coisa que deu pra reparar nesse servidor aqui É que não precisa de ter level não pra trabalhar aqui nas paradas Qualquer level, só tem que chegar lá no Tzinho e fazer o trampo, mano Então, isso aí é parecido com 5M 5M, não precisa de level pra poder trampar Ah, mentira que eu tô vindo aqui no lugar de comprar, mas é pra comprar barco, mano Ah, não, velho É muito burro, cara Isso aqui é barco, velho Os barcos tudo bugado ainda, mano Tudo dentro da água Porra, agora o Uber vai ficar muito mais caro, velho Muito mais caro Olha pra onde eu estou, velho Olha onde eu estou Deixa eu ver se tem algum Uber Mandei no Twitter ali, Uber Vamos ver se aquele cara tá de novo, né? Provavelmente é ele Uber, Uber, Uber Olha onde eu estou Ele vai me cobrar uns 500 Você vai ver se... Ó, tá vendo aquele dinheirinho ali no mapa se mexendo? Ele é um carro forte Dá pra roubar ele, cara Dá pra roubar aquele carro forte lá, mano A gente pode fazer um vídeo fazendo essa parada, velho Aí, outro foda que não tem Uber, mano Meu Deus do céu O que é que eu vou fazer? Já que eu tô meio maratonista aqui Eu vou dar uma corrida até naquele T lá da esquerda, tá vendo? Tô achando que aquilo lá é petróleo, mano Eu vou lá naquele T Ou eu subo aqui direto e vou na loja de carro? É, tem uma loja de carro aqui em cima, mano Eu vou lá na loja de carro lá em cima lá Vou ver um carro mais baratinho Vamos chegar lá, vamos chegar lá Chegamos Chegando na loja aqui de carro Vamos ver os carros que tem Cadê, cadê? Vai, 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 vai Aí Vamos ver Vamos ver Bike com som Meu Deus Bike com som Não dá pra ver os carros Cadê os carros? Miniburg Mobilete Kombi Fusca Hum, rapaz Aqui estão os valores, ó Sonata Tem um cara vendendo por 110k Um Sonata Hum Saltinha Cadete 15.000 Passat 20k É, rapaz Acho que é melhor a gente dar uma juntada de dinheiro, hein Fusca Corsa Fiat Uno Seria bom poder ver, né mano Não dá pra ver os carros HB20 Então tem muito carro personalizado aqui nesse servidor, mano Mas é caro, hein É, bem carinho os carros, hein Porra Olha a lista de carro que tem, ó BMW 8 350z Camaro SS Gol 94 Esse Cadete aqui parece ser um carrinho bom pra iniciar, hein mano Só que a gente tem 5.000 Um terço do valor Saverin G3 GL G4 Corvetão Tem um Lamborghini Aventador Que é um milhão Ferrari 800 Tá, doido Olha o valor dos carros, mano Ford Focus 120.000 Porra É isso, mano Você tá ficando, é doido Então é isso aí Foi só mostrar um pouquinho do servidor pra vocês Se você tem uma, sei não Uma ganguezinha aqui no servidor, pá Chama nós aí, mano Deixa nos comentários aí Que vai te adicionar lá no Discord A gente trocar ideia, demorou? Então, deixa aquele likezão Vídeozinho pequeno Mas valeu, falou e fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau